Senhor Presidente, nobres vereadores, público presente, gostaria de saudar a todos, em nome da doutora Suzane, que está substituindo a Adria e sua licença de maternidade, seja bem-vindo, querida, à nossa casa. Eu gostaria de, serei breve, para incorporar aí no assunto que predominou pela tarde de hoje, que é a respeito da segurança pública. O vereador Alan sempre comenta, o vereador Maurício reforçou hoje, que é a respeito das câmaras de monitoramento. Eu concordo, Alan, e eu iria até um pouquinho além. Eu acho que, como a segurança é de uma obrigação maior e principal do Estado, eu acredito que já fomos buscar alternativa de segurança com o governador duas vezes, já fomos atrás de secretário de segurança e, infelizmente, a situação daqui não mudou. E o que está chamando a atenção, que você já vem alertando isso há muito tempo, vereador Alan, é que no município de Araripina, segundo comentários, já o assassinato do último empresário lá, Geraldo, as câmaras de monitoramento pegaram, dizem que a polícia tem imagem, placa de carro, quem deu apoio, quem não deu. Esse caso agora da vereadora no Rio de Janeiro também é outra situação que está sendo acompanhado. Então, isso intimida e está virando uma tendência, mesmo que de forma natural, de um empresário, de um comerciante ou de um cidadão botar em sua casa. Porém, eu acredito que, refletindo, que nós estamos prestes a começar um período eleitoral e que não é uma coisa que requer tanto recurso e, ao mesmo tempo, para ser bem feito, requer. Era um niforça, um Rodrigo Novaes, um Caio, Sebastião Oliveira, o filho Guilherme Uchoa, que dizem que pode ser o candidato da liderança de Albinha, no município de Trindade, o pastor Uri, que esteve aqui. Cada um de nós fazia um ato para não cobrar segurança, porque quando você cobra só segurança, fica uma coisa muito genérica. A gente levar o pedido e que ele se comprometa com Trindade, como o Zé teve lá outro dia, mais Alan, e o próprio cobrando, fazendo a parte, e o papel do vereador, que é esse aí, talvez surta até mais efeito do que outros. E ele primeiro foi a pessoa, a primeira pessoa a dizer, estou em débito com Trindade, em relação ao açougue, porque a licitação, até o vereador Júnior de Sena, que falou que às vezes, ah, porque a obra é do Estado, é do município, é do governo, é porque tem situações que quem licita realmente é o Estado. Então, o andamento da obra, ele quer e depende de como é feito o pagamento, qual empresa está fazendo o convênio. Mas voltando ao assunto segurança, eu acredito que esse seria interessante da gente marcar uma agenda comum com todas as forças políticas votadas no município de Trindade e cobrar que ele faça um compromisso de público, fazer assim, a gente quer um monitoramento para Trindade. E, sinceramente, eu acho que o município pode entrar com o suporte da Guarda Municipal dando um suporte. Mas esses DVR, esse monitoramento deve ser feito até como exemplo, mas na mão da Polícia Civil, um delegado. Porque no momento de um homicídio desse, o grau de exposição e risco que a própria Guarda Municipal passa a correr é muito grande porque, obviamente, se alguém morre de homicídio é porque alguém matou. Se alguém matou, tem uma coisa maior por trás, tem uma situação adversa. Às vezes acontece assassinato de forma banal. O cidadão briga com o outro e ali acontece. Mas a gente sabe aqui que é minoria aqui em Trindade. A maioria é execução mesmo, não teve briga ali naquele momento. É um crime premeditado, planejado. Então, eu acho que era um pedido, reforçando, já que é um desejo de todo mundo, a gente marcar um ato com o governador, numa vinda dele aqui, que sempre que ele vem, pelo visto, todas as correntes políticas de Trindade têm um apoio ou do estadual ou do federal ligado ao governador. E mais a oposição, que os deputados de oposição podem participar, obviamente, também, reforçando. Mas a gente sabe que, em governo, se tende-se a funcionar e atender muito mais quem é aliado do que quem é adversário. E eu vejo com bons olhos todos nós se unir para fazer esse pedido. Quer a parte, vereador Filipe? Fique à vontade. Vereador, eu entendo o seguinte, que o importante é que faça. Aí não interessa saber se foi o deputado ligado à oposição ou ligado à situação. O importante é que o município ganhe, que o município tenha algum ganho com relação a isso. Eu acho realmente muito importante. Eu lembro perfeitamente, Zé Capacete, do requerimento que você apresentou nessa casa e da história que você contou com relação ao monitoramento lá em Balsas, no Maranhão. Então, ajuda. E ajuda muito. Vereador Quilompo, tomando só um pouquinho do seu tempo, eu queria dizer aqui à vossa excelência que, no período que fui delegado de Petrolinha, nós instituímos um monitoramento de câmara na rua Sousa Filho. Na época era feito por um policial civil e um policial militar. Nós tínhamos uma câmara na delegacia e tínhamos uma câmara no batalhão. Então, quem estivesse mais próximo ali, uma viatura mais próxima, era acionada para tomar a providência para fazer uma vistoria, uma coisa, num veículo suspeito, isso ou aquilo. Então, eu acho que funciona perfeitamente. Até o pessoal aqui que não tem muito costume, câmara, a participação nos crimes são basicamente de pequena monta, crime de homicídio no máximo. Então, às vezes, relaxa a própria segurança. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço a parte do vereador e, só para que fique melhor explicado ainda, quando eu falo que era interessante pedir para o governador, ligando todas as forças que serão votadas e que têm projetos de patrindade, é porque, num momento de crise, onde o interesse do Estado, do município, da União, é manter os serviços essenciais, às vezes, só um deputado ou só uma liderança pedindo, aquele pedido, às vezes, não é atendido por falta de orçamento. Mas eu acredito que todas as forças, todas as correntes, dizendo que esse seria um assunto prioridade, que Trindade desejaria, que era amenizar, eu não tenho dúvida, que reduz e muito o número de homicídios aqui, porque as pessoas pensam, não é botar uma câmara aqui, outra lá, não, é fazer de Trindade um projeto piloto. Trindade é curva no Estado, há mais de 10 anos com uma cidade mais violenta. Então, nada mais justo do que se comece por aqui um combate verdadeiro à violência que se tenha. Então, tem toda a coerência, Fred, de ser pedido, não por nós, a violência tem no Brasil inteiro. Tem, mas nós estamos fora da curva, nós estamos muito acima da média. Isso tem muitos anos e as autoridades, passou de um governador, na época Jarbas, que veio para Eduard Campos, que foi reeleito, que chegou em Paulo Câmara, e de lá para cá, infelizmente, só vem ampliando e aumentando esse número de violência. Mas fica a deixa para a gente discutir e evoluir nesse cenário, para que realmente possa ser amenizado nosso problema de segurança. Eu gostaria de deixar a todos vocês meu boa tarde e até a próxima reunião.